O zoológico da UFMT está aberto a visitação pública de terça a domingo das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Mas desde 2009 a unidade está legalmente interditada até que cumpra uma instrução normativa do IBAMA. É, Ivana, e ela determina, por exemplo, que haja a identificação de todos os animais abrigados. Dos mil bichos do zoológico da UFMT, 101 já receberam os microchips. O último foi na manhã desta quarta-feira. Uma jacaré fêmea foi o centésimo primeiro animal do zoológico da UFMT a receber o microchip através de uma injeção. Ele estava, na verdade, escondido na agulha, né? Então a gente coloca na parte subcutânea aqui do animal e aí, através do leitor, a gente consegue identificar esse animal e separar dos outros indivíduos. A gente acompanha esse animal com a ficha clínica e possa saber as possíveis doenças que ele vem a ter ou que ele já teve e possa fazer esse acompanhamento. Das 152 aves do zoo da UFMT, três já estão com microchip no corpo. Dos 243 mamíferos, como macacos, 45 portam o equipamento. Dos 605 répteis, 52 foram microchipados. Geralmente se utiliza o microchip, mas aves de pequeno porte dão a preferência para anilha, né? Mas a maioria dos animais se adota o microchip, sim. Desde 2012, a UFMT injeta microchip nos animais do zoológico. A meta é de instalar o equipamento em todos os mil bichos de 65 espécies que vivem aqui. A gente vê o número desse animal e ele é exclusivo. Só esse animal vai ter e ele não tem como confundir com o outro. Então, às vezes, assim, você olha para o animal, eles são parecidos. Então você não tem como saber se ele é o animal que você tratou mês passado, se tratou mês retrasado. Então você precisa ter essa informação. Se você já utilizou um antibiótico nele, se não utilizou. Então isso é muito importante para o clínico ter essa informação. A microchipagem de animais é uma das providências que estão sendo tomadas pela UFMT para legalizar o zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele está interditado desde 2009. Então o zoológico da UFMT precisa se readequar à legislação, a solicitação da Instrução Normativa 169 do IPAMA, que pede que as estruturas dele atendam, as estruturas físicas, adequação de recinto, de tamanho de recinto, áreas de segurança, e também a documentação. A individualização dos animais, prontuário dos animais, entre outros atributos que legalmente são exigidos para uma instituição como um zoológico. Para legalizar o zoológico, a UFMT também deve realizar obras para melhorar a estrutura da única unidade pública matogrossense e universitária do Brasil que abriga animais e recebe visitantes. A adequação de drenagem dentro dos recintos, o impacto que o zoológico gera no ambiente que ele está e também os impactos terceiros no entorno do zoológico, já que ele é um zoológico urbano, um zoológico que está cravado no meio da cidade. Entre um desses itens que nós temos que atender está a individualização dos animais, que tem sido feita progressivamente ou em grupos programados, ou na rotina diária, quando os animais vêm para atendimento, que é a colocação do microchip. Eu sempre venho com meus filhos aqui, já há uns 5, 6 anos, e é maravilhoso esse processo, algo que não pode parar, né? Então, a equipe está de parabéns e eu imagino que não seja fácil manter um ambiente desse que perfeitamente funcional.